Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo tem novidade, falando sobre nova prorrogação do auxílio emergencial, os valores poderão ser alterados, é isso mesmo, auxílio emergencial, nova prorrogação, está sendo pedida pelo Congresso, estamos acompanhando, poderá ter essa sessão extraordinária, como já venho falando em vídeos anteriores, porém, há duas situações, ou o valor voltará aos R$ 600 originais, com as mães tendo direito aos R$ 1.200, ou o governo estuda uma possibilidade, porém, caso seja necessário prorrogar, o valor vai ficar bem abaixo, e aí fala-se em ficar em média de R$ 193, ou seja, seriam mais vagas para o Bolsa Família? Você vai ouvir agora, vai entender toda essa situação bem polêmico. Em um cenário pouco animador, onde a pandemia parece não dar trégua com o aumento diário do número do contágio por Covid-19, bem como o número de óbitos tem deixado muitos deputados federais e senadores preocupados. Diante dessa preocupação, os mesmos estão buscando pressionar o governo para que o auxílio emergencial possa retornar agora, já em fevereiro. O governo, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, continua com o mesmo sentimento, o mesmo posicionamento de que prorrogar o auxílio emergencial seria um grande erro, mesmo que a população esteja chamando, esteja pedindo, esteja clamando por esse benefício, bem como a pressão por parte desses parlamentares. Bem, está tendo uma onda agora, um apoio parlamentar, parte da ala parlamentar está buscando a convocação em uma sessão extraordinária do Congresso Nacional, para que possa ser debatida a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial agora, já em fevereiro. Só que eles querem essa sessão extraordinária bem antes da volta aos trabalhos legislativos, que estão programados para os dias 1 e 2 de fevereiro. Inclusive, será o dia das eleições para a presidência da Câmara, os deputados federais e também para a presidência no Senado. Eles querem isso já na próxima semana, hoje é sábado, dia 16 de janeiro. Alguns senadores, inclusive, já assinaram esse requerimento que pretende realizar a convocação, sendo eles os senadores Alessandro Vieira, também Zenaide Maia e o Rodrigo Cunha, aos quais já fizeram esse pedido, protocolaram, assinaram esse requerimento e apoio à sessão extraordinária. Isso já está acontecendo e, lógico, estamos acompanhando para saber a decisão final, se vai realmente, de fato, essa semana já voltar aos trabalhos legislativos. Uma sessão extraordinária para que volte aí com o auxílio emergencial e também a vacinação, enfim, toda essa situação que está acontecendo, principalmente na capital do Amazonas, em Manaus. Vale lembrar que, de acordo com a Constituição Federal, é permitido, sim, fazer essa convocação extraordinária por parte da maioria dos membros das duas casas legislativas em situações de urgência ou ainda de interesse público relevante, que é o caso que está acontecendo agora. Para eles, o tema sobre a prorrogação do auxílio emergencial é inevitável, principalmente no cenário atual, onde o número de contágio e morte continua crescendo cada vez mais. Os senadores e deputados querem que seja retomado o pagamento agora de R$ 600, cota simples, e o valor antigo de R$ 1.200 para as mulheres chefes de família. Os parlamentares também querem a interrupção do recesso para que a pauta seja colocada em votação e seja aprovada o mais rápido possível. Bem, quanto ao governo federal, sobre a questão do posicionamento, mesmo com o cenário desanimador devido aos números da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a declarar que prorrogar o auxílio emergencial, nesse momento, não é uma opção viável, principalmente se levarmos em conta os gastos do governo com o programa de contenção à pandemia, que no ano passado chegou a R$ 700 bilhões. Segundo o presidente, em outras declarações, falando, cada parcela paga pelo auxílio emergencial representa uma nova dívida do governo, onde continuar com o pagamento poderia quebrar o Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também já falou sobre o tema, onde, segundo mesmo, não é viável retornar o pagamento do auxílio emergencial, pois o país não tem recursos para esse pagamento de tal medida, além de que o mesmo estouraria o teto de gastos públicos. Contudo, se levarmos em conta as declarações do ministro Paulo Guedes, no final do ano passado, o ministro já havia informado que prorrogar o auxílio emergencial não faz parte do plano do governo, porém, diante de uma segunda onda, a prorrogação do benefício seria uma certeza. Só que depois, todos já sabem, o ministro voltou atrás e disse, ah, não era assim a história, ou seja, tirou o seu da reta. Bem, sobre o novo valor, aí é que está a polêmica. Esses parlamentares querem os valores de volta, R$ 600 e R$ 1.200 para as mães solteiras. Porém, se o governo vier a ceder uma nova prorrogação do auxílio emergencial, agora, para o mês de fevereiro em diante, pode ser provável que os pagamentos, como foram antes, de R$ 600 e R$ 300 não aconteçam. Ou seja, e sim, caso o governo aceite, os pagamentos serão semelhantes ao que é pago hoje pelo Bolsa Família. Ou seja, em média, R$ 193. R$ 193 o governo, caso aprove, se o governo deseja voltar com o auxílio, não vai voltar mais com aquele valor de R$ 300 para pagar R$ 600 às mães solteiras. Sim, vai abrir, no caso, seria umas vagas para o Bolsa Família, é isso? E aí seria semelhante ao valor pago médio, hoje, aos beneficiários do Bolsa Família, que dá em torno de R$ 193. Voltar com R$ 193, caso a pressão seja cedida, aí seria outro problema. Muito baixo, muito aquém do valor. E aí, é o que o governo, caso aceite essa nova prorrogação, baixaria para R$ 193. E, lógico, os analistas dizem, aí não tem nada a ver. Se é para voltar, que volte pelo menos no valor que estava. R$ 300 ou R$ 600 para as mães solteiras. A oposição, que está pedindo essa sessão extraordinária, quer aprovar a volta do auxílio, porém, quer voltar com os valores antigos. R$ 600 a cota simples e R$ 1.200 para as mães solteiras. Já o governo, caso essa pressão seja cedida, pensa em pagar. Mas aí seria para R$ 193, que seria o valor equivalente, o valor médio que é pago hoje aos beneficiários do Bolsa Família. É mais um capítulo que a gente está acompanhando dessa novela que não acaba mais. Difícil, mas é notícia. Essa é a realidade. Vamos acompanhar tudo. O que é que está acontecendo? Acontecendo se realmente essa semana vai ter essa sessão extraordinária, como esses parlamentares desejam. E deve acontecer. Hoje é sábado, previsão. Então, todo mundo fica alerta em Brasília, na segunda-feira, dia 18, até a sexta-feira, dia 22 de janeiro, para ver se acontece, de fato, essa sessão. Lembro, para que haja essa sessão extraordinária, é necessário que a maioria das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados Federais, aprovem, aceitem esse retorno para essa sessão extraordinária. Essa é a situação. Não esquece de dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, desse like, dessa moralzinha. Aqui é para você se inscrever aqui embaixo, escrever-se, destacado em vermelho, está vendo? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para que? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Fazer um último pedido a você, compartilhe esse vídeo, vai. Compartilha no seu grupo WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. A partir de segunda-feira, vai começar os pagamentos do Bolsa Família. Bolsa Família com final do NIS 1, dia 18. Ô Alex, você já vai sair com aumento? Lamentavelmente, não. A gente estava na esperança que tivesse o reajuste, porém, até o momento, hoje, o Estado, o presidente não autorizou, ou seja, não assinou, não sancionou uma medida provisória para aprovar esses reajustes. Então, os valores voltarão a ser pagos, aqueles valores antigos, equivalente antes da pandemia, no mês de abril. Começando, portanto, os pagamentos do Bolsa Família a partir de segunda-feira com final do NIS 1. A informação aqui é de primeira e o principal é verdadeira, doa a quem doe. A gente traz a notícia até você, todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, o verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri